E quantas bocas você já beijou, e nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou, muitas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida, e tá faltando você no olhar Que tal você verificar? E se você beijar a minha boca, vira amor na certa Ai, 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 eu não gosto de mandar em direta Se vai por mim a gente se completa, tampa e a panela Ai, 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 eu não gosto de mandar em direta Mas eu sou a pessoa certa Alô, camada, o guitarra Que quantas bocas você já beijou? E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou, e quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida, e tá faltando você no olhar E se você beijar a minha boca, vira amor na certa Ai, 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 eu não gosto de mandar em direta E vai por mim a gente se completa, tampa e a panela Ai, 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 eu não gosto de mandar em direta E vai por mim a gente se completa, tampa e a panela E vai por mim a gente se completa, tampa e a panela Alô, cancinho, baladão Alô, cancinho, baladão Eu tinha medo de encontrá-la e ceguei esse bem Pra cajar de novo como antigamente Pelo recomeço que teve fim Ao ver lá eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo me abre, os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar O nosso romance acabou, se não passe de imagem Como personagem dessa história traz Fomos namorados, hoje somos eles Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois padece por três Eu tenho emenda das juras que você quebrou E o tempo não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo, você do meu beijo Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, recorda pra quê? Estamos novamente livres em novo endereço Conta a liberdade tem que ter seu preço Eu ganho a minha, perdendo você Você não é mais minha diva, nem eu sou seu bem E a gente partiu dividindo, nós por dois e Você não é mais minha diva, nem eu sou seu bem E a gente partiu dividindo, nós por dois e Alô, meu parceiro Pitica Toma de São Domingo, abraço A galera do interior É foda, respeita o meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda, bora tomar uma Aqui pra curtir, não tem nada Respeita a galera do interior Estava no show dos 19 O nome é D.D. Estúdios Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem no seu valor A gente não tem besteira Me chama na pração Se tem porra de verdade Aumenta o santo caridão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem no seu valor A gente não tem besteira Me chama na pração Se tem porra de verdade E aumenta o santo caridão A galera do interior É foda, respeita o meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda, bora tomar uma Aqui pra curtir, não tem nada A galera do interior É foda, respeita o meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda, bora tomar uma Aqui pra curtir, não tem nada Alô Henrique César, parceiro Alô meu parceiro, não tem bag em Viana Tamo junto, moleque Bem-vindo, fica a vontade Aqui é o Império, terra de gente bonita E tem no seu valor, a gente não tem besteira Me chama na atração, se tem porra de verdade A minha deção do Paridão Bem-vindo, fica a vontade Aqui é o Império, terra de gente bonita E tem no seu valor, a gente não tem besteira Me chama na atração, se tem porra de verdade A minha deção do Paridão A galera do interior é foda Respeita meu povo, que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma aqui pra curtir no Pernão A galera do interior é foda Respeita meu povo, que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma aqui pra curtir no Pernão Show dos 19 anos para nós Ezequias Alô da Rio, meu fã, tamo junto Alô da Rio, meu fã, que pra vocês que eu ver a única Eu acho que não Não dá pra segurar a dor do coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha esbora meu laço e meu velho jimpão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra aquele não Eu acho que não Que foi pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, rodão de violão Campa de esbora e amigos daquê Saudade da minha antiga violão Que tão bociciano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra aquele não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha esbora meu laço e meu velho jimpão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra aquele não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, rodão de violão Meu pai de esbora e amigos daquê Saudade da minha antiga violão E do bociciano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra aquele não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não é ambiente pra vocês Alô, dona Belinha, um abraço Especial do Rode Show E a toda a galera brigueira do Corro Ajoar Um abraço E hoje recebi resposta Da carta que eu mandei Quando ouvir tuas palavras Confesso que até chorei A carta vinha me pedindo Pra lhe esquecer, por favor Mas como eu vou me acostumar E ver sem o seu amor Só agora você vem dizer que já tem outro alguém Nem sequer de novo pra mim Me deixou sem ninguém Estou apaixonado por quem já foi meu amor Dizia que me amava mais Ela me deixou Eu vou beber Hoje eu quero me embriagar Pois quem ama tem o direito De beber pra desabafar Se eu cair Por favor me deixe no chão Enquanto ela não voltar Eu vou morar no pé do balcão Enquanto ela não voltar Sei que eu vou morrer de paixão Eu vou beber Hoje eu quero me embriagar Pois quem ama tem o direito De beber pra desabafar Se eu cair Por favor me deixe no chão Enquanto ela não voltar Eu vou morar no pé do balcão Enquanto ela não voltar Sei que eu vou morrer de paixão Nas antigas Meu parceiro Ramiro Meu ponto de vagas Com carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando ouviu logo o amor E com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro Que você princesa Eu sem dinheiro Você como empresa Diga meu benzinho Que você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Diga meu benzinho E você me amaria E você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Se eu fosse um carpinteiro Se eu fosse um carpinteiro Se eu fosse um carpinteiro E você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Diga meu benzinho E você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Abraço Abraço Cabecinha do outro a boca Como fez com a minha E esse frigo na barriga Já me perdoceu Ele só tá te amando Desse jeito Porque ainda não te põe Seu direito Mas o fim dessa história É sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos Durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida Deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganas Por ela bebendo Esperando a cera Que cê vai levar dela Fica tranquilo Que a quarta cadeira te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganas Por ela bebendo Esperando a cera E cê vai levar dela Fica tranquilo Que a quarta cadeira te espera Não aguenta-se no Goudi Seu copo já tá cheio Que a quarta cadeira Alô, Thayana, meu parceiro Alô, Thayana, meu parceiro Alô, Thayana, meu parceiro Alô, Thayana, show 2019 Que ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história É sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos Durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida A verdade é seu peito Cê vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se desligar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganadas Por ela bebendo Esperando a cera E cê vai levar dela Fica tranquilo Que a quarta cadeira te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganadas Por ela bebendo Esperando a cera E cê vai dela Dela Fica tranquilo Que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui Pra te acudir Vem me amar Vem me amar Vem me amar, vem me amar Que eu tô maluco pra ti, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você mais indo perto de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra ti, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra ti, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você mais indo perto de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra ti, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra ti, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Qualquer no meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sempre esforço Algo tem que ser discreto Enxergar seu sentimento em corpo Que, teoricamente, tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Tem mais do que você Que só faz amor, celagem Quero te ver acordar sem maquiagem Quero te ver acordar sem maquiagem Que, teoricamente, tem que ser Que, teoricamente, tinha que ser Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Fiquei com ela há muito tempo Mas pra ela foram só momentos Agora o que vou fazer? Não consigo mais se esquecer Choro a noite e também de dia Não consigo tirá-la da minha vida Se tudo passou Se tudo passou De uma ilusão Eu vou me acabar No pé do balcão Olha o estado que eu estou Numa vida de cá Dormir acordando No pé do balcão Olha o estado que eu estou Numa vida de cá Tomei-me acordando no pé do balcão Fiquei com ela há muito tempo Mas pra ela foram só momentos Agora o que vou fazer? Não consigo mais se esquecer Choro a noite e também de dia Não consigo tirá-la da minha vida Se tudo passou de uma ilusão Eu vou me acabar no pé do balcão Olha o estado que eu estou Uma vida de cá Tomei-me acordando no pé do balcão Olha o estado que eu estou Uma vida de cá Tomei-me acordando no pé do balcão O alô especial Pássaro roxo A galera de Osasco e São Paulo Praça Tomei-me acordando no pé do balcão Tomei-me acordando no pé do balcão Foi você que terminou Dizem que estava decidida Sem motivos me falou Vou sair da sua vida Fiquei sem reação Meus pés não sentiam o chão Meu mundo desabou Se você quer mesmo ir Não pense que vou impedir Só me ouça por teu amor Olha eu não vou ligar Se eu te encontrar por aí chorando Pelos quatro cantos da cidade em desespero Meu nome chamando Foi você quem quis assim Agora vai pagar o preço Por tratar um homem que te ama Desse jeito Olha eu não vou ligar Se eu te encontrar por aí chorando Pelos quatro cantos da cidade em desespero Meu nome chamando Foi você quem quis assim Agora vai pagar o preço Por tratar um homem que te ama Desse jeito Fiquei sem reação Meus pés não sentiam o chão Meu mundo desabou Se você quer mesmo ir Não pense que vou impedir Só me ouça por favor Olha eu não vou ligar Se eu te encontrar por aí chorando Se eu te encontrar por aí chorando Pelos quatro cantos da cidade em desespero Meu nome chamando Você quem quis assim Agora vai pagar o preço Por tratar um homem que te ama Por tratar um homem que te ama Desse jeito Olha eu não vou ligar Se eu te encontrar por aí chorando Pelos quatro cantos da cidade em desespero Meu nome chamando Foi você quem quis assim Agora vai pagar o preço Por tratar um homem que te ama Desse jeito Alô meu parceiro Bebê Assentamento do resto Um abraço Em nome de TV Estúdios Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar parra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar parra beijando Hoje mata o meu desejo E também mata o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra, você, porra, você, porra, você, porra, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo Eu garanto Era essa parra beijando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra, você, porra, você, porra, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo Eu garanto Era essa parra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar parra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar parra beijando Hoje mata o meu desejo E também mata o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra, você, porra, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo Eu garanto Era essa parra beijando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra, você, porra, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo Eu garanto Era essa parra beijando Alô, meu parceiro Ezequiel Abre o porta amada E aumenta o som E essa é o sucesso Pode sentar na primeira cadeira Do primeiro bar que você vai encontrar Pode pedir uma dose caprichada De vergonha na cara Você vai e precisa Não pensou em nada Quando deu mancada E saiu por aí Deu bota sem camas errada Olha a besteira que você fez Nem virou amor Já virou ex Meu coração pegou Ah, tomou briga de você Meu boca já tá dando os beijos aqui E você dando os seus beijos por aí Meu coração pegou Ah, tomou briga de você Meu boca já tá dando os beijos aqui E você dando os seus beijos por aí Já deu beijos a tota de mim Abraço a todos os bebês que curte Roda o show Alô, 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 Milena Alô, 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 Samara Toma, amor Pode sentar na primeira cadeira Do primeiro bar que você vai encontrar Pode pedir uma dose caprichada De vergonha na cara Você vai e precisa Não pensou em nada Quando deu uma cada que saiu por aí Tendo voltas em camas errada Olha a besteira que você fez Nem virou amor Já virou ex Meu coração pegou Ah, tomou briga de você Meu boca já tá dando os beijos aqui E você dando os seus beijos por aí Meu coração pegou Ah, tomou briga de você Minha boca já tá dando os beijos aqui E você dando os seus beijos por aí Já deu beijos a tota de mim Fazendo maravilhoso, hein, Joara Alô, meu parceiro, que é o São Jarbas L. Conceição Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau